Márcia conta toda a verdade pra Vicky. Eu não me chamo Suzana. O meu nome verdadeiro é Márcia. E eu sou a sua mãe. Quanto tempo eu esperava por esse momento, Vicky! Há muito tempo eu queria procurar vocês. Por que você não procurou? Não tive coragem, Vicky. Hoje, Elas por Elas.